Você quer me contar alguma coisa? Não 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 Você está com pressa, querendo que o tempo passe rápido? Por quê? Não está gostando? Gostando o quê? Da consulta Que consulta? Esta que estou tentando fazer, você não me deixa Sendo irônica Se sentindo superior Se achando espertinha Achando que está se dando bem Que está vencendo Isso não é um jogo Eu sei, doutor Aqui é um... Eu não quero falar Eu não tenho O que falar Eu não preciso te dizer nada Entendeu? Até porque você sabe, né? Eu só venho aqui porque eu sou obrigada Não é questão de... Precisar Tenta se abrir Experimenta Se... Permita Olha Tudo que falamos aqui fica... Entre a gente Doutor, eu vou te jogar real Tudo que acontece na minha vida Não desrespeita mais ninguém Só a minha Entendeu? Fica só Entra aqui Que inferno Desculpa, eu não entendi Não entendeu? Eu repito pra você Que inferno Que inferno Isso que eu disse Que inferno Eu tenho que vir aqui toda semana Ficar desperdiçando meu tempo nessa... Bodega aqui Desperdiçando seu tempo É Se você não estivesse aqui Ia fazer o que de tão importante assim? Muita coisa Muita coisa? Tipo o que? Tipo... Nesses 45 minutos eu... Poderia estar encontrando com os meus amigos Fazendo som Fumando meu baseado Qualquer coisa Qualquer coisa Seria melhor do que ficar aqui Nessa sala chata Olhando pra sua cara chata Esperando essa maldita Ania passada Já que Você vai passar aqui Uma hora por semana É melhor aproveitar e... Se abrir Assim podemos acabar Mais rápido o seu tratamento E você Se ver livre de mim Enquanto ficar se achando Espertinha Se fazendo De vítima Vai ter que me visitar Muito mais vezes Tá aí doutor Nisso eu vou ter que concordar com você né Tá bom Por onde que eu começo? Por onde você quiser Tá Então eu vou começar Vai ser hoje Ou é que eu tô? Dez horas e minha compra acabou Que pena Dez horas e minha compra Eu tô Dez horas e minha compra Dez horas e minha compra